GOLPE! Bom dia! Um cup de data no Niger! Com rousa! Acho mesmo que a França vai ficar só olhando! Vergonha de profissão! Mas, Godfrancais, você levou esse golpe bem pro pessoal, hein? Mas é claro! Niger é minha ex-colônia! É de lá que vem todo o meu honro e urânio! Já não bastava eu ter perdido porque na fase de novo! O espírito de Tomás Sankara reside em nós! Baterá ou morte! Já disse pra não falar o nome desse Sankara! Eu não gosto! Está vendo, Alemanha? Nós temos que manter esses africanos na coleira! Então venha! Acho que eu tenho medo de você! Enfim de desgraça! Visage de cul! Vis de pinte! Espero que ninguém vai atrás de traduzir tudo isso! E você rindo aí não é, Roussiê? Acha que não sei que você tem falsamente nisso! No golpe do Níger? Ah! Nisso não! Mas que Mãe Rasha está aumentando sua influência na África? Aí com certeza! Está aprendendo direitinho! O acidente reclamou que Mãe Rasha suspendeu o acordo de grãos! Então resolvi doar umas 50 mil toneladas de grãos para meus camaradas africanos! Ah! Merci, camarada! Sim! Maravilhoso! Sucran sadique! Já passou da hora de vocês e seus amiguinhos de Europa entenderem que já não tem mais influência sobre a África! Ainda bem! Mal lhe já banir o idioma francês daqui! Não queremos mais nada com você! É isso aí! Fora França! Isso sem contar que nosso brinquizão ainda vai eletrizar essa África de ponta a ponta! Respeita, rapá! Fazer o que? Esse agente é melhor do que vocês! Ah! E vocês acham que vão me intimidar com essas suas gracinhas? Pois fique sabendo que eu vou recuperar o Níger! Nem que seja na paz e da guerra! Ah é? Você e mais quem? Ah aaa éuu hã... hã é hã? Ah ah o éa! Sorry! Eu estou meio sem mone no momento! Ah e só de ter falado isso Ray Rchas decidiu enviar armas pra mais uns quarenta camaradas africanosnghãs! Sabe como é, por precaução! Brinquedinhos novos! Então se for iniciar guerra, a hora é agora, França! Só cuidado pra não virar estrogonofe!